Alma! Alma! Está aqui a merda da cadela! O teu pai sofreu muito. Sofreu? Foi enterrado. Ficou num gafetão, queres ir lá visitá-lo? Boa tarde, sejam bem-vindos. Então se precisar de mim... A decisão realmente vales? Dá a volta à carença das pessoas. Nós vamos perder o hotel. Por mim vendi esta merda toda. A questão que as pessoas, os clientes, queres parar com isso? Meio usa a minha filha contra mim. Eu tinha sido mais feliz se não tivesse tido Meio. São os ratos. Queres melhor dos dois mundos? Queres ver que a tua mãe ir para a cama comigo? A minha mãe é que parece uma pedra. Não sente nada por ninguém. O mundo não gira à tua volta, sou mãe. Com as barbas... coitadas. Com as barbas... coitadas. Com as barbas... Coração.